Com frequência, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o SAMU recebem trotes telefônicos sobre falsas ocorrências. Essas chamadas ocupam as linhas telefônicas sem necessidade, causam atrasos nos serviços e fazem com que um atendimento prioritário deixe de ser feito com a devida rapidez. Isso pode, inclusive, levar à morte do paciente. Estive com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Dr. Magno, para tratar de um assunto muito importante, que é uma lei de minha autoria que pune as pessoas que praticam trotes à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e ao SAMU. Esta lei foi aprovada e sancionada, esse projeto de lei, mas não tinha sido regulamentado ainda. A informação que eu obtive dele é que já vai ser regulamentado. Fico muito feliz porque nós temos que inibir os trotes. Só na Polícia Militar do Estado de São Paulo, cerca de 40% das chamadas telefônicas atendidas diariamente são trotes. Segundo a lei, o dinheiro arrecadado com a aplicação das multas será utilizado para a aquisição de equipamentos e melhorias nos serviços do SAMU, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O intuito desta lei não é ter a multa, mas sim não ter os trotes. Mas quem quiser praticar os trotes vai ter que pagar. E esse recurso vai para a própria instituição para melhorar os equipamentos e capacitação dos profissionais.